E hoje, na última reportagem especial sobre os 40 anos da Embrapa, você vai conhecer o trabalho da empresa fora do país. Uma cooperação com a África busca melhorar a produtividade e aumentar a produção de alimentos no mundo. O Mali, no noroeste da África, tem quase 16 milhões de habitantes numa área equivalente à do estado do Pará. O país é o 13º na lista dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo. Ali, a Embrapa coordena um projeto que atende também a três outros países da região. Porque na Faço, Benin e Chade, o Cotton 4, ou algodão 4, busca melhorar a produtividade com controle de pragas e melhoramento genético das variedades. A aplicação de inseticidas na África é calendarizada e o Brasil se propõe a construir um laboratório de criação de insetos e melhorar e avançar no manejo integrado de pragas. Em Moçambique, são três projetos. O país de 24 milhões de habitantes no sudeste da África tem nas mulheres a principal força de trabalho no campo. Nove de cada dez moçambicanas trabalham e a maioria delas na agricultura. Moçambique é um pouco menor do que São Paulo e Minas Gerais juntos e tem mais ou menos dois terços do território cobertos por savanas tropicais. O ProSavana é um projeto de cooperação com a participação da Embrapa, do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique e da instituição japonesa JICA. O Brasil apoia-nos bastante na questão da cooperação técnica e o Japão participa bastante naquilo porque eles têm muita experiência de largo tempo na cooperação internacional. Os pesquisadores do ProSavana trabalham para desenvolver a agricultura no chamado Corredor de Nakala, uma faixa de 56 mil quilômetros quadrados no norte do país, que tem uma paisagem parecida com a do Cerrado Brasileiro. O Brasil tem se destacado por conduzir as suas cooperações no formato sul-sul. O formato sul-sul significa um país recém saído do subdesenvolvimento, aplicando suas tecnologias em um país subdesenvolvido, sendo apoiado por um país rico. A Embrapa também participa de um programa com o objetivo de aumentar a produção de alimentos em Moçambique, país que tem o quarto pior índice de desenvolvimento humano do mundo. O projeto ProAlimentos é executado em conjunto com as universidades americanas da Flórida e de Michigan. Mas a ideia não é simplesmente aplicar na África tecnologias desenvolvidas em outras partes do mundo. O projeto Plataforma, cooperação entre Moçambique, Estados Unidos e Brasil, trabalha para aperfeiçoar o sistema de pesquisa agropecuária no país africano, fortalecer a produção de sementes e formar pesquisadores. Temos colegas que já foram ao Brasil, já foram treinados lá, e também temos especialistas do Brasil que vêm aqui a Moçambique, que têm realizado treinamentos, palestras, e mesmo a questão da gestão dos nossos ensaios fora destes aqui, melhorou a nível da nossa unidade experimental. A Embrapa também atua na coordenação de projetos estruturantes. A empresa busca oportunidades de financiamento com governos, instituições e organizações internacionais para promover iniciativas de interesse dos países que solicitam atividades de cooperação. Aqui na África, nós vamos ter que usar de toda a nossa capacidade, de toda a nossa inteligência, e usar da inteligência, da capacidade dos nossos parceiros africanos para, em conjunto com eles, podermos ajudar a resolver um problema específico, ajudar a capacitar-os para que eles possam, daí para frente, andar com as próprias pernas e resolver problemas de forma autóctona. O trabalho da Embrapa fora do Brasil se completa com os laboratórios no exterior, os LABEX, que estão nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, China, Japão e na Coreia do Sul. A atuação da Embrapa em outros países responde a um princípio expresso na Constituição Federal. Ali se determina que o Brasil deve atuar, em conjunto com outros povos, para o progresso da humanidade. A Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores, coordena esses projetos. Nós também prestamos cooperação com os países basicamente do Hemisfério Sul no entendimento que não é necessário adotar políticas específicas de governo na área de direitos humanos, por exemplo, ou de maior transparência ou de melhor governança. Isso não quer dizer que a política externa brasileira não tem uma posição para esses temas, só que nós consideramos que esses temas devem ser tratados em foros específicos e não devem ser mesclados com atividades de cooperação técnica.